Atenção, você que é MEI, todo ano até o dia 31 de maio, você precisa entregar a sua declaração anual, ou seja, o seu faturamento de forma simplificada pelo sistema do próprio Simples Nacional, ou poderá ter problemas com a Receita Federal, poderá perder alguns benefícios de MEI e até ter seu CNPJ aí suspenso. Então, pra evitar problema, é um procedimento simples, você precisa entrar primeiro nesse site aqui pra fazer sua declaração anual de MEI, tá? Isso aqui ainda não é o imposto de renda, pra quem tá na dúvida, eu vou fazer um vídeo sobre o imposto de renda ainda, mas você vai entrar nesse site, vou deixar o link aí na descrição, você vai colocar o seu CNPJ e clicar em continuar. Agora é bem simples, você vai escolher o seu ano calendário, depois é claro de conferir se seu NPJ e sua razão social estão corretos, no caso aqui, essa MEI que eu estou declarando, ela surgiu em 2021 e eu estou em 2022, então é apenas a de 2021 que eu vou fazer a declaração, então eu vou selecionar de 2021, se você tiver 2023 e precisar declarar o ano anterior vai ser de 2022 e por aí vai. Tipo de declaração ele já preenche como original, extinção apenas em caso de cancelamento do CNPJ, se você só tá fazendo a declaração normal no ano, não precisa marcar nada e clique em continuar. Agora preste atenção aqui porque cada campo é para algo específico, você vai declarar a receita de comércio e indústria do lado esquerdo e a de prestação de serviço do lado direito, por que que tem essa separação? Porque alguns MEIs eles entram tanto como serviço quanto comércio, então se você tem as duas categorias, você vai colocar o valor correspondente em cada um dos campos, se você tem um ou outro, você vai colocar só em um ou outro, essa MEI aqui é uma MEI de serviço, então eu vou colocar o valor líquido, ou melhor, o valor bruto, então eu vou colocar o valor bruto aqui no campo de receita de prestação de serviço, ou seja, todo o valor que eu recebi independente é de desconto. Caso você tenha preenchido os dois campos, confira se o valor saiu corretamente aqui em receita bruta total e você também precisa especificar se você teve empregado durante o abrangimento da declaração. Se teve, você bota sim, se não, você bota não. Nessa MEI aqui, no caso, é individual, então eu vou deixar marcado como não. Eu vou clicar aqui em continuar. Aqui não tem muito o que fazer, esse campo aqui é o resumo dos valores apurados, ou seja, aquela DAIS que você pagou todo mês. Você só confirma se tá tudo certo mesmo, como eu falei, essa MEI aqui é uma MEI de prestação de serviço, até o ano passado o valor pago era de sessenta reais, NSS era cinquenta e cinco, e SS cinco reais não paga SMS porque não é comércio. Então, eu só confiro se tá tudo certo, essa MEI abriu em junho, então tá tudo certinho aqui, confirmou que tá tudo certo, clica em transmitir. Prontinho, com um clique, eu já fiz a transmissão, você confere todos os dados e clica em recibo de entrega pra você gerar seu recibo pra guardar aí no seu arquivo, se você tiver um contador pra enviar pra ele, pra que você não tenha problemas com a receita no futuro. Basta clicar em recebo de entrega e salvar aonde você quiser, depois eu organizo aqui. É isso aí, pessoal, espero que tenha ficado simples, fácil de fazer, se você cometer erro na declaração, basta fazer o procedimento de novo pra poder criar uma declaração de retificação, tem até o atalho aqui do lado esquerdo. Eu vou ficando por aqui, mas não vai embora ainda, ao fim desse vídeo tem algumas recomendações, vai ter mais conteúdo sobre físico esse ano, sobre imposto de renda, o MEI também declara o imposto de renda de pessoa física, então vou tentar trazer, então não deixe de seguir o canal aí, de curtir e compartilhar. Meu nome é Elias Ibeiro, muito obrigado por sua companhia, um grande abraço. Meu nome é Elias Ibeiro, muito obrigado por sua companhia, um grande abraço. O que é isso?